Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a banda Kiri, que saiu em defesa do New Metal, mesmo dizendo que não fazem parte do estilo, sobre Dalai Labon, musicista que vem se destacando na gringa com seu posicionamento feminista, de novos trabalhos de bandas como o Nile e a Day to Remember, e mais. Sem esquecer que se você curte esse tipo de vídeo de novidades e lançamentos, deixa o seu like aí que é de graça e apoia a continuidade do canal, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo novo e... vamo que vamo! Se você curte andar de skate e ouvir um som ao mesmo tempo, a banda Straight Line pode ser uma boa pedida pra você. O grupo alemão foi formado em 1998, sob o nome de Softcore, e depois de algumas mudanças de formação, resolveram alterar o seu nome, mas se mantendo fiel à mistura de hardcore melódico com punk e metal. Eles soltaram um vídeo pra faixa Shane O'Neill, que faz parte de Keep Your Cool, álbum mais recente deles, que conta com 12 faixas e foi lançado há praticamente dois anos atrás, em setembro de 2022. Tchau! 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 Lauren Tate é o nome da vocalista da banda punk britânica Hands of Gretel, mas adotou outro nome e passou a investir na sua carreira solo. Agora sob o alter ego da Lila Bone, a musicista somou ao punk algumas doses de new metal e rap, com letras recheadas de feminismo e combate a preconceitos. Quando questionada pelo site Alt Music sobre o que o feminismo significava pra ela, da Lila respondeu o seguinte, uma coisa que me transformou como pessoa é entender que você não está competindo com outras garotas. O feminismo, pra mim, é como uma irmandade. Você se preocupa com as outras mulheres e não as rebaixa. Houve momentos em minha vida em que as pessoas me disseram coisas que não estavam certas. Como mulher, você tem que lutar e enfrentar isso. Saiba que tal comportamento não é aceitável e tenha orgulho de sua própria feminilidade. Dalila já soltou alguns singles de Evil Hate Filled Female, seu segundo álbum de estúdio que será lançado no dia 13 de setembro. Na sequência, ela sai em turnê pela Europa pra promover o trabalho. Turnê é essa que conta com 18 datas diferentes até então. No me, no name, shit. But if you can't get on my level, it's time to leave the game. Then back in the booths like I'm back in the ring when they're watching this move as I'm doing, I'm thinking they're hating. I know I can feel it, they envy me, even though I would have looked at my feet. I'm not afraid, I'm a leader. Who is she? She is me, I wanna be her. Do you believe me? Sometimes she's taking them feet. She thinks my life is a tame, she wants to hop in my seat. You're the bad bitch, no joke, high tier. Everybody around me is gonna find this year. Everybody around me is gonna find out soon. That you are the star, nobody spoke to you. I wanna be her. No, I will not be she the light shit. No, I will not. No, I will not be she the light shit. Want me she the light shit. Want me she the light light. I wanna be her. O A Day To Remember lançou Feedback, e essa nova música deles mostra uma nova abordagem no som dos caras. Mais conhecidos por uma mistura de elementos do pop punk, hardcore e metalcore, o grupo abraçou nessa faixa o hard rock, lembrando em partes o trabalho de bandas como Godsmack, por exemplo. Esse single vem pra promover a nova turnê do A Day To Remember, onde eles serão headliners, acompanhados de nomes como A Store So Far, Pain Of Truth e Skull. O A Day To Remember, onde eles serão headliners, O A Day To For Me O A Day To Um O A Day To Of History O A Day To Fa Us peso e também um alto nível do som progressivo do grupo. A faixa fala sobre o vício em drogas e como ele afeta não somente a pessoa viciada, como também aqueles que a cercam. Sobre ele, a vocalista Shani Krabb disse o seguinte, é sobre querer voltar ao momento da vida em que o vício tomou conta e pensar no que poderia ter acontecido se as coisas seguissem em outra direção. Musicalmente, esta é uma das músicas mais pesadas e rápidas que já escrevemos. Life in Slow Motion segue uma sequência de singles independentes que a banda vem lançando. Música A superprodução no quesito clipes tem sido usada cada vez mais como um artifício para se destacar em meio a toneladas de conteúdo que são lançadas diariamente. E além disso, o Niall parece ter pensado em um título bem grande para chamar atenção para o seu mais novo lançamento. O novo single da banda norte-americana se chama Chapter 4 Not Been Hung Upside Down on a Steak in the Underworld and Made to Eat Pieces by the Four Apes, que numa tradução livre renderia algo como capítulo para não ser pendurado de cabeça para baixo em uma estaca no submundo comendo fezes dos quatro macacos. Citando o capítulo 181 do livro egípcio dos mortos, a atmosfera recorrente das temáticas abordadas pela banda. A faixa, que faz jus à tradição brutal e técnica do death metal dos caras, fará parte de The Underworld Awaiter Zaal, que será lançado no dia 23 de agosto. A H spiritual que será lançado no dia 23 de agosto. A TIA DE A PISTA. A H intercuted de agosto. A TIA DE A PISTA. 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 O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o simples, deixando claro que não é fácil compor músicas desta forma. Elas também falaram que o retorno da banda não teve a ver com o ressurgimento da popularidade do estilo, enchendo a bola do novo álbum delas, falando que é o melhor som que já fizeram e que o trabalho está mais pesado e mais maduro. A banda lançou na semana passada One Foot in the Grave, que fará parte de Fire, o primeiro trabalho inédito delas em 13 anos e será lançado no dia 21 de junho. Olha lá, ok, isso foi super cacho e, e, realmente, os riffs e o hooks e o vocals, é não simples, eles são simplificados, não é simples. Estupefied. Mas, mas, realmente, go e listen to any of Wes Borland's playing, não é fácil. Also, Jon Otto, The Goat, have you ever watched Jon Otto play drums? No, eles são nuts. Ele é incrível. Bom, acho que eu estava pensando sobre isso, mas, como hoje em dia, você está tipo, oh, é isso, são esses sell-out bands, são mainstream bands, e agora você listen to it, e é tudo orgânico, é como humanos que eram muito bem à música, só playing, e agora é só tipo, aqui está a tape e pressa a pressa a botão e pretende que as pessoas estão playing. Oh, é? Não me. Você sabe, eu não sei, eu tenho sempre sido como um a mid-tempo groove metal band, eu acho que Spit é o como um, tipo de coisa para todos nós fizemos o processo de Tchau. É isso aí galera, vale aquela velha regra, se teve alguma coisa que faltou no vídeo, você acha que também merecia um destaque? Deixa nos comentários aí embaixo. Sem esquecer claro de deixar aquele like maroto pra fortalecer meu corre, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar a notificação pra não perder nenhum vídeo novo, compartilhar meu canal com seus amigos que curtem o som, porque se papai do chão quiser, nós tamo aí na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho